Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo porque hoje é dia de Vasco às 4 horas da tarde na Ilha do Retiro pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Vasco e esporte se enfrentam numa decisão, um jogo de 6 pontos caso o Vasco vença, abre 6 pontos de distância do esporte e praticamente confirma o seu retorno à elite do futebol brasileiro pois vai a 59 e ainda joga duas partidas dentro de São Januário caso perca, permanece nos 56 e vê o esporte empatando no número de pontos com o gigante da colina ou seja, é de fato uma decisão, Ilha do Retiro com ingressos esgotados, expectativa de casa cheia a torcida fazendo pressão a favor do esporte e completamente contrária ao Vasco da Gama mas a gente acredita que uma vitória possa acontecer pois acima de tudo, volto a repetir o que foi a grande polêmica durante essa semana o Vasco é o Vasco e o esporte é o esporte mas antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante quero é claro, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir para aqui embaixo onde está aparecendo esse botãozinho, inscrever-se você, torcedor vascaíno, se inscrever no nosso canal Lucas, o que eu preciso fazer para ser inscrito no canal do Gigante Vasco? nesse botãozinho que está escrito inscrever-se, aperte nele você apertando automaticamente nesse botão, já será inscrito no canal do Gigante Vasco e vai ajudar demais o nosso crescimento você não paga nada, você não tem nenhum trabalho é apenas apertar neste botãozinho faltam hoje menos de 600 inscritos para a gente chegar aos 70 mil e contamos com a sua ajuda para que possamos juntos chegar nesse número além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei onde tem esse sinalzinho, esse botãozinho aí, do dedinho para cima e também o seu comentário sobre quanto você acha que será essa partida de hoje entre Vasco e Esporte deixe o seu placar aí embaixo e caso você acerte, no próximo vídeo estaremos falando sobre você no pós-jogo, no caso, a gente vai falar aí caso você tenha acertado o placar durante o vídeo, o seu nome mas vamos que vamos, né rapaziada sem muita enrolação, falar logo de Vasco e Esporte eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão, pré-jogo do Gigante falando primeiramente sobre tabela da Série B do Campeonato Brasileiro pois ontem, dois jogos aconteceram então, como é de praxe, chega um pouco ao lado e a tabela vem na imagem para vocês Tom Benci enfrentou a equipe da Ponte Preta e empatou pelo placar de 0x0 ou seja, hoje, matematicamente tanto Tom Benci quanto a Ponte Preta dão adeus aí a qualquer chance de subir de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023 ou seja, são menos 12 adversários nessa briga com o Vasco e o Criciúma venceu o Ituano jogando dentro de casa pelo placar de 3x0 o Criciúma chegou na sétima colocação e hoje tem 52 pontos apenas 3 pontinhos de distância do Vasco caso o Criciúma sonhe com acesso à elite do futebol brasileiro terá que vencer as suas próximas 3 partidas no caso, vencer um jogo contra o Vasco e vencer outros 2 jogos que eu não me lembro quais são para chegar a 61 e ter alguma possibilidade de subir à elite do futebol brasileiro é algo difícil mas, matematicamente, o Criciúma pode sim chegar à Série A é uma correlação de resultados muito grande para que isso aconteça mas, matematicamente, é viável e hoje, na minha opinião, quem praticamente dá adeus a qualquer chance de chegar à elite do futebol brasileiro é o Ituano foi derrotado por 3x0 tem 51 e chega apenas até 60 pontos vencendo ainda as 3 próximas partidas o que também, com todo respeito ao Ituano é difícil de acontecer lembrando, Vasco ainda enfrenta o Ituano e estava colocado na última rodada em Itu, São Paulo o Criciúma, na próxima rodada no caso, sem ser essa de hoje, contra o Sport na 36ª, em São Januário e o hoje, 5º colocado, Sampaio Corrêa também, em São Januário na 37ª rodada ou seja, o Vasco enfrenta hoje o Sport, que é o 6º enfrenta na próxima rodada o Itu, o Criciúma, que é o 7º depois do Criciúma, Sampaio Corrêa, que é o 5º e encerrará enfrentando o 8º colocado na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro uma tabela difícil, olhando de maneira negativa por serem adversários que hoje brigam diretamente com o Vasco mas uma tabela positiva pois em caso de vitória ou empate vai tirando esses adversários da briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro tranquilo, rapaziada? mas vamos que vamos vamos falar de hoje pois hoje o Vasco enfrenta a equipe do Sport como a gente já informou pra vocês às 4h da tarde na Eia do Retiro e eu vi um comentário muito legal nas redes sociais que de fato resume muito bem o sentimento do torcedor vascaíno nesta tarde de hoje após a partida no caso, são 3 sentimentos completamente contrários completamente desolados caso o Vasco perca o jogo ou seja, se o Vasco perder hoje pro esporte eu, você e todo o torcedor vascaíno estará completamente desolado esperando o pior no término da Série B em caso de empate a gente vai estar aliviado completamente, inclusive aliviado numa esperança travando o esporte na tabela e acreditando no melhor pro final do ano e em caso de vitória, torcedor se hoje o gigante da colina vencer o esporte na Eia do Retiro vai a 58 pontos e aí a gente já começa a um outro sentimento de alucinação se o Vasco vencer hoje o esporte estaremos sim eu, você e toda a massa vascaína completamente alucinada com a vitória e já planejando querendo ou não 2023 pois o Vasco vencendo vai a 58 enfrenta o Criciúma e o Sampaio Corrêa no Rio de Janeiro podendo ir até 64 pontos hoje é o jogo hoje é a decisão e pra essa partida trazer algumas informações com relação à arbitragem Rafael Claus será o árbitro de campo o árbitro FIFA de São Paulo VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral de olho nele um árbitro profissional que não tem um retrospecto positivo se tratando de jogos onde ele comanda o apito do Vasco da Gama preocupa então é sim ficar de olho antes de entrar no assunto sobre Vasco da Gama trazer aí a coletiva do Jorginho quero falar sobre esporte e clube do Recife pois ontem aí houve o último treino do esporte treino aberto com a presença do torcedor no caso pernambucano apoiando apoiando o esporte em busca da vitória porque eles também querem tratam esse jogo de hoje contra o Vasco como uma final e na Ilha do Retiro local que aconteceu o treino ontem e será realizada a partida de hoje o esporte tem treze jogos treze jogos perdão nesta série B do Campeonato Brasileiro são dez vitórias e três empates o esporte não sabe o que é perder na Ilha do Retiro e tem moral um aproveitamento muito bom então o Vasco vai enfrentar casa cheia jogo difícil nesta partida de hoje o esporte tem três retornos confirmados Sabino Zagueiro o lateral esquerdo Sander e o meio campo Gustavo Coutinho são os três reforços que ganha aí o técnico do esporte Claudinei Oliveira para esse jogo de hoje eles vinham de suspensão perdão contra a equipe do Cruzeiro e retornam à equipe com relação a desfalque o esporte tem o Lucas Hernandes que recebeu o terceiro cartão amarelo neste último jogo contra a equipe do Cruzeiro sobre escalação chega um pouco para o lado e ela aparece aqui a vocês o esporte deve ir a campo com o Salo no gol Eduardo Thieres Sabino e Sander formando o sistema defensivo Fabinho e Ronaldo sendo a lupa de volante e no ataque Labandeira Gustavo Coutinho Wagner Love e Juba um ataque muito bom inclusive do esporte ficar de olho neles sobre o nosso gigante da colina a delegação é claro já se encontra em Recife na capital pernambucana jogadores chegaram aí a capital na noite deste sábado no início da noite por volta aí das seis e meia da noite inclusive sob festa de torcedores vascaínos que se encontravam no aeroporto no próprio saguão dezenas de vascaínos aguardavam pela saída dos atletas e alguns até mesmo chegaram a se emocionar o Nenê e o André Santos foram de fato ali os jogadores mais tietados mas houve aí emoção por uma torcedora que realmente nem morava em Pernambuco se eu não me engano morava em Natal mora em Natal e esteve presente no aeroporto apenas para acompanhar o Vasco da Gama ter esse contato com os atletas os profissionais do gigante da colina estará hoje na partida contra a equipe do esporte na ilha do Retiro acompanhando o Vasco da Gama ou seja marcou aí a presença do Vasco em Pernambuco e além disso também uma recepção perdão calorosa por parte do dentro do avião por parte aí do comandante se é assim que eu posso falar pois muito antes de pisar aí o Vasco da Gama em solo recifense ainda no avião o comandante do voo saudou a equipe desejou boa sorte aos vascaínos sem muita enrolação dê uma olhada aí porque é muito legal ver que tem vascaína em todo lugar o comandante do voo era vascaína e mandou recado para os atletas do elenco que se encontravam dentro do avião é torcedor o clima para o jogo é exatamente esse o Vasco vai em busca da vitória volto a repetir isso para vocês mas é um clima de tensão é um clima de decisão é um clima de final a tendência é que o Jorginho mexa apenas na lateral direito o Leonardo Matosio se encontra suspenso após levar o terceiro cartão amarelo nesta última partida contra o Novo Horizontino e devido a isso o treinador deve dar chance ao Miranda ir à lateral direito o Miranda não é um lateral de origem é um zagueiro de origem quem seria ali o suplente imediato assim exatamente o suplente imediato o Leonardo Matosio seria o Matheus Ribeiro o Matheus Ribeiro nem sequer viajou por alguns problemas com relação à lesão então o Miranda vai fazer esse papel na lateral direita havia a possibilidade também de o Jorginho mexer na lateral esquerda pois o Edmar saiu contra o Novo Horizontino e o Paulo Vitor era a dúvida porém o Edmar sentiu de fato a coxa mas tratou durante a semana se recuperou e fica à disposição sobre o PV Paulo Vitor outro atleta que teve problemas com lesão desfalcou o Vasco nessas últimas duas partidas contra o Novo Horizontino e Operário segue com dores mesmo treinando normalmente com o elenco nesses últimos dias ainda não está 100% e ficou de fora da viagem com isso o Vasco deve ir a campo com o Thiago Rodrigues no gol Miranda na lateral direita Danilo Bosa Anderson Conceição na zagueiro Edmar na esquerda e o meio campo Yuri Lara Andrei Santos Nenê Marlon Gomes Figueiredo e Eguenaldo esse é o Vasco para hoje e o Jorginho falou inclusive após a partida contra o Novo Horizontino qual é a expectativa para esta decisão e como eu coloquei na capa do vídeo ele próprio repetiu durante a entrevista agora é final que a gente tem que conter realmente a euforia porque não conquistamos absolutamente nada a gente está a quatro pontos do Ituano a gente está a seis pontos hoje do esporte mas ainda tem o jogo amanhã deles então é muito importante a gente estar muito concentrado focado a gente retorna os treinamentos na segunda-feira a gente vai dar mais um dia de folga no domingo e vamos ter a semana toda para pensar sobre isso então é isso falamos para eles que a gente não conquistou nada a gente está no caminho cada vez que passa a gente se aproxima mais ainda do nosso acesso mas ainda não conquistamos então rapaziada esse é o clima de Vasco Esporte pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro você aí está confiante? deixe nos comentários quanto você acha que será a partida e se você confia de fato na vitória pois em caso de garantia dos três pontos hoje dentro da Lido Retiro com todo respeito o Vasco sobe essa é a grande realidade a gente fica por aqui este foi o Acorda Vascão o pré-jogo do Gigante como você preferir chamar melhor e amanhã aliás hoje ainda às 7 horas da noite amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui trazendo o pós-jogo o Acorda Vascão então contamos com a sua presença um grande abraço a todos muito obrigado por ter ficado aqui até o final e é claro saudações Vasca o Acorda Vascão